Hoje eu vou ensinar você aí que me segue a fazer um xarope de caramelo salgado. Esse xarope de caramelo salgado é uma receita típica da Bretanha Francesa. E só para lembrar você que está me ouvindo, que não sabe bem aonde é a Bretanha Francesa, eu vou só citar o nome de um personagem muito famoso, que é o Asterix. Asterix e Obelix são os dois bretões mais famosos ao mundo. Então essa aqui é uma receita original da Bretanha Francesa. É bem fácil de fazer e esse xarope vai acompanhar sorvetes, cupcakes, frutas, biscoitos, enfim, aquilo que a tua imaginação desejar. Então vamos lá que eu vou ensinar você a fazer. É muito fácil, a quantidade de ingredientes também é pouca e fácil de encontrar, coisas bem simples. Então vamos começar. Os ingredientes para você fazer o caramelo salgado são 240 gramos de açúcar, 150 ml de água, 180 ml de creme de leite sem souro, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1 colherzinha de sal, 1 colherzinha daquelas de chá de sal, e 1 colherzinha de extrato de baunilha. Esses são os ingredientes. Então vamos lá para o fogão, para a gente fazer o passo a passo, porque é muito, muito fácil. Vamos lá então. Então vamos começar a preparar o caramelo salgado. Vocês vão pegar uma panela, se tiver antiaderente, bem se não tiver, bem do mesmo jeito. Importante que seja uma panela alta, tá? Nós vamos aumentar, vou colocar aqui no fogo, fogo médio, tá? E vou colocar o açúcar e a água. Aqui a gente vai ter que fazer um caramelo, né? Atenção, aqui vocês não vão mexer com nada, você não pode colocar colher, nada, tá? O que você vai fazer é, de vez em quando, vir aqui e mexer a panela, assim, até formar o caramelo. Então você não vai mexer nem com colher de pau, com colher de silicone, qualquer coisa você não vai mexer, tá? Somente com a mão. Isso é importante, tá? Então a gente vai mexendo aqui até que se forme ponto de caramelo, né? Aquela cor, aquele marrom dourado, né? Então, eu vou aqui, pra agilizar, eu vou terminar aqui, até chegar ao ponto, pra gente poder continuar a receita. Bem, aqui o açúcar já começa a ficar já moreninho, tá vendo? Já começa a formar o caramelo. Esse é o momento que a gente tem que tomar cuidado pra que não queime, tá? Porque o açúcar, né? Você sabe que queima muito fácil. Então, eu vou... Agora a gente vai mexendo aqui aos pouquinhos, tá? Sempre assim, como eu tô mostrando pra vocês. Até ele ficar moreno. Já tá praticamente no ponto, tá? A gente já vê que tá bem... Eu acho que tá dando pra vocês perceberem, né? Que ele já tá bem... Bem marrom, né? Aquele marrom dourado, aquele marrom bonito. É aqui que a gente não pode errar, porque senão... Queima tudo, né? Aqui, ó. Eu levanto um pouquinho do fogo e continuo, ó, a mexer, tá? A girar assim a panela. Eu acho que tá dando pra ver bem, né? Ok. Aqui chegou no ponto, tá vendo? A gente chegou no ponto que eu queria, tá? Vamos abaixar o fogo. Aqui a gente tem que ser rápida, tá? Vamos abaixar o fogo ao mínimo. E agora, atenção, tá? Nós vamos ter que misturar o creme de leite aqui. Por isso, você vai ter que misturar um pouquinho por vez. Então, tome cuidado nessa hora, porque aqui tá fervendo, né? E a gente vai colocar um líquido que é frio. Então, é perigo de você se queimar. Então, com a ajuda de uma espátula, de alguma coisa, você vai colocando caramelo, desculpa, o creme de leite, aos pouquinhos, tá? Com o fogo baixo. Pra evitar que ele se pule, né? Porque é uma coisa que tá fervendo. Tá vendo? Então, aqui, muita atenção nessa hora, tá? Com o fogo baixo, agora a gente vai mexer. E aí, nós vamos mexer. Eu espero que o vapor aí não me atrapalhe a minha câmera. A gente vai mexer, tá? Pra misturar bem aqui os ingredientes. Eu ainda tenho um pouquinho de creme de leite, então eu vou colocar aqui. não façam isso perto de criança, tá? Porque é um tipo de receita que, apesar de gostosa, ela pode ser perigosa, né? Você tá versando uma coisa fria numa coisa que é fervendo. Então, pode pular, pode queimar. Agora, a gente vai misturar bem todos os ingredientes até eles se misturarem bem. E vamos passar pra fase final da receita. Bem, então aqui tudo, o açúcar com o creme de leite já tá bem amalgamado, né? Bem misturado. Agora nós vamos fazer. Nós vamos colocar misturar a manteiga. Ela tem que estar na temperatura ambiente, tá? Vamos misturar a manteiga. O sal. É importante o sal porque a receita é assim, tá? E a baunilha. O extrato de baunilha. Gente, tinha um cheiro aqui maravilhoso, viu? Um perfuminho que eu não digo pra você. Agora nós vamos misturar misturar até que a manteiga derreta. A manteiga já tá quase derretida. Gente, que perfume que tá na minha cozinha. Olha que cor linda que fica esse caramelo, né? Mas ele ainda não tá pronto. Você tá vendo que ele tá ainda líquido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse caramelo em um recipiente. Eu vou colocar nesse recipiente de vidro aqui, tá? Porque ele é hermeticamente fechado. Então, esse caramelo salgado ele vai durar até um mês na geladeira, tá? Desde que você tenha coloque num vidro ou alguma coisa que seja hermeticamente fechado. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos colocar deixa eu separar aqui nós vamos colocar essa mistura dentro aqui do meu vidro. Você vai colocar dentro do recipiente que você tiver aí. Prontinho. Acho que deu pra comer, né? Quer cair um pouquinho? Então, eu vou colocar aqui dentro desse vidro como vocês estão vendo. Nós vamos deixar fora da geladeira, tá? Até ele esfriar completamente. Depois que ele estiver frio nós vamos tampar e vamos deixar na geladeira. Nós vamos conservá-lo na geladeira. Quando você termina de fazer ele tá líquido, tá? Mas depois que ele fria desfria depois que ele passa e vai pra geladeira ele vai pegar a consistência cremosa que depois eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Então, aqui tá. aqui deu aproximadamente eu não sei quantos ml tem esse vidro mas deve ser por volta de deixa eu ver aqui uns 200 ml talvez até mais, tá? Então, agora eu vou deixar esfriar levar pra geladeira e quando estiver pronto eu mostro pra vocês como é que ficou este caramelo salgado que é uma um acompanhamento é muito famoso tá muito muito em voga e vocês estão vendo que é muito fácil de fazer e realmente o resultado final é delicioso. só para atualizar vocês, tá? eu fui pesar pra ver a quantidade exata que dá essa receita e me deu 400 ml então quer dizer você tem quase meio litro aí de caramelo salgado realmente é uma receita que vale a pena você fazer em casa e o resultado gente eu estava lá vou contar pra vocês tá? assim, o segredinho eu estava lá fui lamber a panela né? a colher pra sentir o gostinho e vou falar pra vocês é fantástico fantástico bem então o meu xiropo é o xiropo de caramelo salgado já tá pronto aqui eu coloquei só um pouquinho numa um recipiente que é mais fácil pra eu poder gravar né? então aqui depois que ele esfria ele fica bem cremoso como vocês estão podendo ver olha aqui e ele rende muito porque essa receita ela basta ela dá uma quantidade ela rende uma quantidade de 400 ml então eu acho que dá pra usar dá pra comer bastante né? 400 ml eu acho que dá pra uma família de 10 pessoas aí comer com é com fartura então vamos lá agora eu vou vou colocar aqui um gelato um sorvete só pra dar um pouquinho de água na boca em vocês né? que estão aí me assistindo vou aproveitar que eu tenho aqui meu sorvete vou pedir pro meu marido me ajudar porque com uma mão só não dá né? vou ver se eu dilato pra mim qual? meu marido vai me ajudar porque com uma mão só eu não vou conseguir fazer né? isso aqui é sorvete de cereja vamos lá pronto ok ok então a gente colocou aqui 3 bolinhas ele colocou torto mas tudo bem né? acho que dá pra todo mundo ver agora vamos pegar aqui o nosso caramelo vamos colocar aqui gente olha que delícia isso olha aqui igualzinho aquele que a gente compra né? no supermercado que a gente come com a banana split que a gente come nas docerias igualzinho e muito muito cremoso muito fácil de fazer depois que ele esfria tá? que ele ficou um pouquinho na geladeira ele já fica com essa textura assim ó bem cremosa ó gente delicioso né? dá água na boca mesmo sem falar no sabor que realmente é acreditem delicioso e assim combina direitinho com é com sorvete com qualquer sobremesa que vocês tiverem como aqui o meu sorvete é de cereja então eu vou colocar aqui uma cerejinha aqui em cima esperando que ela fique né? porque aqui tá calor e o sorvete derrete rápido né? vamos colocar uma outra cerejinha aqui opa ela tá escorregando porque tá calor então o sorvete derrete rápido né? e vamos colocar aqui então uma outra cerejinha aqui então é isso aí eu espero que você que tá aí me assistindo tenha gostado dessa ideia que você faça em casa que eu garanto pra você 100% que você vai gostar dessa receita que ela é muito facinha de fazer muito rápida como vocês puderam ver simples e sobretudo barata e econômica né? muito mais barato do que aquele que a gente compra no supermercado sem falar que você tá fazendo com a sua mão e não tem conservante e não tem nada se é a primeira vez que você está chegando não se esqueça de se inscrever quem estiver me assistindo não esqueça joinha não esqueça de compartilhar porque essa aqui é uma receita que pode ajudar muita gente um beijo grande obrigado por terem me assistido e a gente se vê então no próximo vídeo tchau pessoal tchau